Ela sempre está na lista das preferidas Ela sempre está e é a mulher da minha vida Tá com ranço de mim, tá? Tá com raiva de mim, tá? Mas ela não me deixa perto da minha cabeça Implorando o carinho Simbora, vai! Anderson Rosa, gostou certo das ruas Alguida é mais gostosa Vamos juntos, meu parceiro Eu queria voltar com ela Mas meu orgulho não deixa, não Já estou ficando com ranço E uma dor no coração Eu queria voltar pra ela Mas meu orgulho não deixa, não Eu já estou com a blogueirinha E um amor que vem do chão E tá com ranço de mim, tá? Tá com raiva de mim, tá? Mas ela não me deixa Ficar na minha cabeça Implorando o carinho Tá com ranço de mim, tá? Tá com raiva de mim, tá? Mas ela não me deixa Ficar na minha cabeça Implorando o carinho Não precisa dar as teclas Ao vivo é mais gostoso É eu, não é não? É o teu sorriso que tu aqui está?